E aí gente, vocês pediram, vamos crescer junto a TD. Nós estamos para parceria com o Júlio Tur, viu? Da empresa Realeza, viu? Vocês querem viajar hoje para Turitama, Santa Cruz. Vocês querem sair lá de João Cama, o valor sai a 150 reais. E vim de Serabirinha, em Natal, fica a 130, viu? Sai lá de João Cama, de as 18 horas. Serabirinha, de as 18h30. E de Natal, às 8 horas, viu? Realeza Turit, viu? Júlio, o original. Vem se tiver outro por aí, é pirada, viu? O cabelo estourado, viu? Vocês sabem que eu não boto um parceria no meu canal com qualquer pessoa. E o cara faz só uns 34 anos que eu conheço o Júlio, viu? De criança, quando ele trabalhava na Nordeste. O Malak, eu conheço o Júlio, viu? Nunca esqueçam desse rosto. E hoje, vocês querem viajar, querem trazer sua mercadoria? Pode chamar com o cara, que ele traz, viu? Com fonte e segurança, tá aí, ó. Júlio Turit, não esquece esse nome. Vamos lá.